A sua saúde vai melhorar? Você que tá vendo esse vídeo, está meio debilitado, vamos ver se você vai ter melhoras na sua área da saúde. Bom, aqui a Dona Maria Padilha fala que sim, vai ter uma melhora, vai ter uma virada nessa situação aí, tá bom? Então, fala que você está seguindo o que foi falado, orientado, orientada, você vai ter uma estabilidade, a sua saúde vai equilibrar, tá? As coisas vão melhorar. Só não deixa de fazer o que foi recomendado, porque senão você vai ter uma piora. Então, entenda, siga o que o médico falou ou que um profissional da área que você foi te falou, tá? Pra você não ter pioras. Vem aqui uma grande melhora em pouco tempo, tá bom? Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776.